Um, dois, três atletas, todos da família Sampaio. Aqui na casa do Tiago, ser atleta de judô parece estar no DNA. E olha que ele nem é praticante do esporte, mas é um grande incentivador do João, da Maria Flor e do Pedro no mundo dos tatames. Judô eu nunca pratiquei, eu sempre tive vontade, mas na época meus pais não tinham condições. E agora com a facilidade dos projetos sociais a gente pôde incluir eles e estar vendo os benefícios que estão trazendo para eles. Eu também sempre fui voltado para o esporte, fui praticante de futsal durante muito tempo, compus a seleção piauiense de futsal. E sempre tive um olho para o esporte diferenciado. Sempre quis isso para os meus filhos pelos benefícios que o esporte traz. Além de livrar da região de vulnerabilidade ali, trazer só benefícios que o esporte pode oferecer a eles. Eles têm professores de alto nível, embora sejam de academia diferente, mas eles são das academias mais tradicionais e mais vencedoras do estado do Piauí. Eles têm ótimos professores e principalmente também ótimos colegas de treino também de nível alto, que contribuem para o crescimento deles aí nas competições e contribuem na formação da pessoa que eles são. E esse incentivo tem dado certo. Basta olhar as medalhas no peito. Os três foram campeões piauienses em suas categorias. E cada um também trouxe medalhas de competições nacionais. Muito com o apoio do pai. Começou há muito tempo, dez anos já. Ele colocou eu e minha irmã no projeto Superação, o professor Expedito Falcão, aqui na Miguel Rosa. Começando com o sensei Diego Brito. Devo tudo a ele, da minha base. E meu pai é o meu maior incentivador. Alguns anos atrás, cheguei a estar com a cabeça meio ruim, pensei em desistir, mas ele sempre me deu a mão e me levantou para eu erguer a cabeça e continuar. A minha medalha mais importante é essa aqui, que eu ganhei ano passado, nos Jogos Escolares, que eu vou disputar de novo esse ano, só que em categoria diferente. Essa eu fui no menos 63, ano passado. E essa aqui eu ganhei agora no Piauiense, no 5-7, mudei de categoria. É representar tudo, né? Isso aqui já é uma chance muito grande. Essa aqui, principalmente porque eu comecei a receber Bolsa Atleta, ajudou também financeiramente. É um orgulho também para mim e para a minha família, representar um nome Sampaio, estampado no meu kimono também, que eu quero ter, quando for viajar para o exterior, ter escrito Maria Sampaio. Essas duas medalhas abriram vaga para eu disputar lá em Curitiba, no Brasileiro. E essa família do judô já tem novos desafios pela frente. Agora em setembro, o João Marcos disputa o Brasileiro Sub-13, em Curitiba. Já o Pedro e a Maria Flor vão disputar os Jogos Escolares Sub-18, em Aracaju. Dia 13 a gente vai partir para Aracaju, Sergipe, para os Jogos Escolares Nacional Brasileiro. É uma das competições mais difíceis do Brasil, se não a mais difícil. Vou com uma bagagem boa, uma experiência boa, já que já fui para duas competições nacionais esse ano. A expectativa é de medalha. Venho treinando firme, seguindo a dieta e com fé a medalha vem. Como minha irmã falou, a gente vai competir de novo já aos escolares e eu quero trazer a medalha de novo. Só não quero ficar trazendo nem prata nem bronze, a gente vai mudar um pouco e ir para o ouro, trazer orgulho também para a família. E em todas as competições, a família do Tiago encontra dificuldades para o custeio da viagem. Porém, agora em setembro, as condições financeiras serão ainda mais difíceis. Isso porque a casa da família pegou fogo recentemente. Com a conquista dessas vagas para as disputas das competições nacionais, a gente foi pego meio que de surpresa com relação ao incidente que teve na casa dos meus filhos mais velhos, com relação ao incêndio que ocorreu em dois comos da casa. A gente tem agora dificuldade para poder se reerguer e focar somente na competição em si. Além das dificuldades que já eram existentes com relação a financeiro, com relação a equipes multidisciplinares, porque o atleta precisa muito de estar cercado por essa gama de profissionais para que eles tenham a excelência nas competições. Se você quiser ajudar o Tiago e os jovens judocas com apoio financeiro, o telefone de contato, que também é o Pix para doações, é o 99442 1561. O seu apoio pode ajudar essa família a continuar unida, trazendo medalhas para o nosso estado.